Aqui eu estou falando de Brasília, mas eu quero conversar com vocês um pouco sobre Paraty. Na verdade, não é bem sobre Paraty que eu quero falar. Eu quero falar sobre a Feira Literária de Paraty, que é um evento que já tem 17 anos que está ocorrendo e eu tive a oportunidade de conhecer pela primeira vez agora. A primeira dica que eu tenho para falar é tênis. As ruas do Centro Histórico de Paraty, elas são extremamente desniveladas, são pedras muito bonitas, mas muito escorregadias. Então, não vá de sandália, não vá de salto, não vá de bota, vá de tênis. De preferência, um tênis que tenha ali antiderrapante, alguma coisa assim. Se não tiver tênis com antiderrapante, mas pelo menos um calçado que te dê um pouco mais de segurança, certo? Porque você vai andar muito e, infelizmente, as ruas de Paraty, pelo menos desse centro histórico, que é o que a gente conhece quando a gente está visitando a festa literária, elas não são muito acessíveis, assim. Então, você não consegue andar com muito conforto pelas ruas. Particularmente, eu acho que não compensa comprar as palestras, porque, primeiro, que a programação oficial, ela não é nenhum terço do que acontece na cidade, porque a cidade tem essa programação oficial, mas ela também tem uma quantidade imensa de programações alternativas, de casas literárias que são montadas durante a festa literária e que cada casa tem a sua própria programação. Então, você não precisa comprar ingressos para participar da feira. Agora, se você quiser comprar ingressos para garantir o seu lugar em alguma palestra, em alguma mesa, eu recomendo que você dê prioridade para os ingressos e para as mesas do sábado. Por que isso? Porque a feira, ela é muito cheia. A gente fez toda uma programação. Quando chegou na hora H, a gente não conseguia participar, porque as filas eram quilométricas para as palestras que a gente tinha se programado. Então, se você quiser comprar uma palestra, eu sugiro que você compre no sábado. Desapega! Por quê? Porque você vai fazer a sua programação e muito provavelmente a sua programação, ela não vai sair 100% como você imaginou. Você vai passar mais tempo na fila do que você imaginou. Você está indo para uma palestra, no meio do caminho você encontra uma outra casa que você não sabia nem que existia. E lá está acontecendo um show maravilhoso. Então, assim, é interessante e é importante você se programar para você ter uma noção do que você vai fazer. Mas ao longo do caminho, você vai tendo que abandonar coisas que você gostaria de fazer e você vai descobrindo outras alternativas, outras palestras, outras atividades que você não sabia do que estava... que você nem sabia o que estava acontecendo. As pousadas, por mais que sejam caras, elas não são muito luxuosas. Ou, se forem muito luxuosas, você vai pagar e vai pagar muito caro por isso. O que, na minha opinião, a não ser que você tenha muito dinheiro, não compensa. Por quê? A ideia é que você só use a pousada mesmo para tomar banho, descansar e dormir. A verdade é que você acaba andando o dia inteiro, passeando o dia inteiro. Então, assim, da hora que você acordar até a hora que você for dormir, pode confiar em mim que vai ter programação para você fazer. E as noites, para quem gosta de embalar e tem muitos coquetéis, festas literárias, então, vários deles gratuitos, que você chega lá e participa do show. Se tem um lugar que eu, como vegetariana, fiquei feliz, me senti incluída, este lugar foi para ti. Eu não sei se no dia a dia funciona assim, mas, pelo menos, durante a festa literária, eu não tive do que reclamar. Se você for comer no centro histórico, que é onde está, assim, borbulhando o evento, você vai pagar um pouquinho a mais. Mas, se você andar pela cidade, questão, assim, de seis minutinhos, dez minutinhos, se você sair ali da muvuca central, você vai comer muito bem. E você vai comer pagando uma pinchincha. Então, assim, também, nessa questão da alimentação, não se limite ao centro histórico. A não ser que essa questão da grana não seja um problema para você. Não compre livros. Como assim, Isabela? Não compre livros. Por quê? Porque você vai andar o dia inteiro. E não é de Deus você ficar carregando peso de livro. Só vale a pena comprar livros se o autor daquele livro que você já conhece, está lá, e você quer que ele autografe o seu livro. E você está disposta a enfrentar fila para que ele autografe. Os preços não são atrativos. Os preços, às vezes, estão, inclusive, mais caros do que na internet. Então, a festa literária de Paraty não é uma festa, assim, para você comprar livros. Ela é uma festa para você conhecer autores. É uma festa para você se divertir. É uma festa para você pensar sobre a escrita. Pensar sobre as novas formas de leitura. Então, é uma festa que te fomenta a cultura. Mas não necessariamente você vai comprar livros lá. A não ser, no caso, de autógrafos. Se você gosta, se você curte essa coisa dos autógrafos. Fora isso, balela. Compra pela internet, compra na sua cidade mesmo. Por quê? Você vai carregar menos peso e você vai gastar menos. Vai por mim. Participar da festa literária de Paraty me ajudou a criar a iniciativa de poder falar um pouco mais sobre a leitura, que é algo que me motiva, que é algo que transformou o meu ano de 2019. E está abrindo aí a possibilidade de eu me tornar literalmente uma youtuber. Ou melhor, uma booktuber. Porque eu acredito que o meu canal vai se focar mais para essa questão da leitura mesmo. Apesar de que não sou formada em letras, não tenho nenhum conhecimento técnico. Vou falar assim, da minha visão, do que eu gosto, do que eu li. Vou compartilhar também um pouco sobre ilustração, desenho. São coisas que me movem, que me motivam. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueça de curtir, de compartilhar. Se inscreve no canal. Como eu falei para vocês, é algo muito novo. Eu estou experimentando. E eu estou muito feliz. Estou fazendo mais para mim. Mas se eu puder trazer algum conteúdo de relevância para vocês, estamos juntos. Falou, galera. Falou, valeu. Um beijo, um cheiro. E tchau. Ah, galera. Antes que acabe, eu esqueci de um detalhe. Eu vou colocar para vocês aí embaixo, vou juntar na edição desse vídeo, algumas imagens, fotos do evento. Para vocês conhecerem um pouquinho. Lá, assim, eu não me importei muito em ficar gravando, nem nada. Eu estava lá, mas era para curtir mesmo. Mas o pouco que eu gravei, eu vou ver se eu coloco aí na edição. para vocês acompanharem disso comigo. Falou! Tchau! 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 Tchau!